Aqui é o Florevo! A nossa palma do mundo! Beijinho! Vocês estão bem aí? Tudo bem? Muito obrigado pelo carinho e pela presença de todos vocês aqui nesta noite. Caramba! Muito feliz de estar escrevendo a sexta página dessa história. E feliz de estar escrevendo com cada um de vocês aqui nesta noite. Muito obrigado a todos! Todos! Todos os nossos amigos! Todo mundo, todo mundo, todo mundo pra sua família! Todos vocês, todos vocês são extremamente importantes pra nós! Obrigado de verdade aos nossos amigos que estão aí! Tem gente! Tem gente de Manaus, tem gente de Minas Gerais, tem gente do Rio! Caramba! Estou feliz demais, 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 demais! Com certeza eu venho passar a liga! Hoje é um pouco! Cadê o melhor que eu, hein? Eu vi o melhor que eu! Todo mundo, nossa. Quem sabe cantar assim, né? Parece que você não está beijando, pra não querer beijar Não está aproveitando, uma chovinha Eocar personalized, por que também me digo pra rememberede E aí, começou a me largar Cadê suas amizades, os seus esqueminha E você falava e falava que tinha É isso que você chama de louca a buzina Cadê o que você veio? Foi prova do passado Cadê o que é que você falou? Cadê o que é que você falou? Foi prova do passado Cadê o que você falou?